Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje é mais um vídeo de rotina de encomenda aqui no ateliê, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se gostar, ó, deixa o like no começo do vídeo pra me ajudar na divulgação do vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do canal, tá bom, meus amores? Então, bora pro vídeo! Gente, ó, a encomenda, a primeira encomenda desse vídeo de hoje, eu vou fazer uma encomenda da Ariel. Olha que perfeição essa arte que eu fiz, gente, muito, muito linda. Às vezes não dê pra vocês verem direito, né, por conta da luz do computador, tô gravando a tela do computador, tá? Às vezes não dê pra ver direito, mas depois que eu imprimir, eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho todos os detalhes, tá? Aí eu fiz, gente, isso aqui é uma sacola, tá? Aquela sacola que eu sempre faço. A lateral, as cores que a moça tá usando é verde e água, rosa, roxo e lilás, tá? São as cores que ela tá usando, ó. Então, foram todas as cores que eu coloquei aqui. Aqui é essa lateral, a lateral da sacola, coloquei essas conchinhas aqui no verde e água, o nome no rosinha, ó, tá vendo? Coloquei uma beiradinha rosinha, uma roxa com glitter, né? Fiz essa faixa aqui inteira, ó, de pérola, tipo imitando bolhas, ó. Não tá dando pra vocês verem direito, mas dá pra ter noção, né? Coloquei esse fundo, coloquei isso, ó, coloquei isso, coloquei todos os elementos que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Coloquei os personagens, olha que lindo. E a alça dessa sacola vai ser em EVA rosa, claro, tá? Então, vou fazer seis dessa sacola aqui, e vou fazer também o topo de bolo, gente. Ó, o topo de bolo ficou assim, aqui a parte de cima, ó, usei aquele fundo de conchas no verde e água, o nome no rosa, aí coloquei algumas pérolas aqui, ó, uma estrela, tá vendo? Aí aqui são os apliques da parte de baixo do bolo, então vai ficar assim, tá? Eu vou imprimir isso tudo, gente, no papel fotográfico glossy 230 gramas. Por que que eu sempre falo papel que eu uso, gente? Porque todo mundo me pergunta nos vídeos papel que eu uso, tá? Então, pra fazer o topo de bolo e as sacolas, eu vou usar o papel fotográfico glossy 230 gramas, que ele é mais durinho, tá? Então, é isso, gente. Então, eu vou colocar pra imprimir aqui o topo do bolo e as sacolas, depois eu vou mostrando pra vocês. Acabei, gente, ó, já imprimi tudo, né? Acabei assim, né, de imprimir. Aqui ficou o topo de bolo, olha que gracinha. Aí eu vou cortar, né, essa parte aqui de cima e colocar em cima dessa. Aí aqui tá os outros apliques, ó. Tá assim. Aí esse aqui é o topo de bolo. Aí esse topo de bolo aqui, essa parte de cima, eu vou colocar o canudo de acrílico, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? E esses aqui é aquela pazinha de café mesmo, mexedor de café, tá? Aí eu já mostro pra vocês. Aqui ficou a sacola, gente, ó, já imprimi todas, são seis, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Olha que linda, gente. Ficou muito, muito bonita. Esse detalhe que eu fiz aqui, ó, em pérola, ficou maravilhoso, olha. Ficou muito bonitinho, né? Então, todas as sacolas estão aqui. Aí eu vou pegar ali o que que eu vou estar usando pra fazer esse topo de bolo e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, o palito de, ó, palito acrílico, né, que eu uso pros topos de bolo, é esse daqui. Quando eu não uso esse, eu uso o canudo de papel, tá? Mas geralmente eu gosto bastante de usar esse daqui, ó. Ele é da BWB, ó. Ele é palito para pirulito, tá bom? Tá vendo? Ó, número 28. Esse daqui que eu tô usando. E ele é bem grande. Dá pra fazer um topo de bolo bem alto, ó. Ó. É bem grandão. Bem grande, tá vendo? Então eu vou colar nessa parte aqui com esse canudo de acrílico aqui. E o restante eu vou colar com os pegador de café, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui. Vou colar tudo com cola quente. Vou tá usando fita banana também. Essa fita banana aqui eu faço, tá? Inclusive tem vídeo aí no canal de fita banana, como fazer em casa. Aí essa fita banana eu vou tá usando pra colar o nome nessa parte aqui de baixo. Então é isso, gente. Então vamos parar de conversa, né? E bora cortar isso daqui tudo e depois já começar a montar. Gente, ó. Acabei de cortar tudo. Só vim mostrar pra vocês, ó, como que ficou. Corto tudo na tesoura, tá? Pra quem sempre pergunta. Ó, a parte de cima vai ficar assim. Aí eu só tenho que colar a fita banana, né? A hora que eu for começar a montar. Mas tá ficando lindo, né? Aqui as sacolinhas, ó. Já cortei, já vinquei elas, ó. Já dobrei, tá vendo? Agora é só colar. Então é isso, gente. Eu vou começar a fazer primeiro o topo de bolo. Eu já coloquei a minha cola quente pra esquentar. Vou começar pelo topo de bolo e depois eu vou começar a montar as sacolinhas. As sacolinhas vão ficar sem as alças, por enquanto. É, porque meu marido vai comprar só à tarde, mais à tarde, né? E eu acho que aí eu colo e amanhã eu volto e mostro pra vocês as sacolinhas finalizadas, tá? Mas aí eu vou ver se eu colo tudo hoje. Vou montar tudo o topo de bolo hoje também. E é isso. Então bora começar a montar tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei, gente. Ó. Aí eu tô o topo de bolo já tá pronto. Essa daqui é a parte de cima. Olha que belezura. Ó. 3D. Aí aqui os apliques menor, né? Ó. Todos os apliques aqui menor do bolo. Do topo de bolo. Ó. Tá prontinho, gente. Amei essa parte de cima. Ficou muito bonitinha, né? E as sacolinhas também estão aqui, ó. São seis, tá? São seis sacolinhas. Aí a lateral, ó. Ficou assim. A parte da frente e a parte de trás são iguais. Tá vendo? Já estão coladinhas. Agora só falta colocar as alças, tá? Mas eu não tenho EVA aqui. Mas aí a hora que eu comprar eu colo e depois mostro pra vocês tudo finalizar. Certo? Então é isso. Meninas, tô no outro dia, tá? Ontem à noite meu marido comprou o EVA pra mim. Aí eu fiz as sacolas, ó. Finalizei elas, tá? Ó. Então coloquei a sacola, ó. Ó. A sacola. A alça nas sacolas, ó. Rosa. Olha que lindo. Ó. Combinou. Alça rosa. Tá vendo? Ficou muito bonitinho, né? E o topo de bolo já tava pronto. Agora o que que eu vou fazer? Vou embalar esse topo de bolo aqui e é isso, né? É... E a moça acabou de me mandar uma mensagem. E ela quer umas bandeirinhas também. É... Eu vou confirmar com ela. Se ela for querer mesmo aí eu volto. Vou fazer as artes aqui primeiro, né? Daí eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar se ela for querer as bandeirinhas mesmo. Topo de bolo vocês já viram, né? Então eu vou embalar aqui e depois fazer a arte das bandeirinhas. Gente, fiz a arte das bandeirinhas, tá? A bandeirinha é escrito parabéns. Aí eu só vou esperar ela me responder que daí eu já mostro pra vocês. ó. Aí ficou assim, ó. Aí vocês vão vendo aí. Parabéns! Ó. Aí ficou assim e a última ali, tá? Ó, achei que ficou bem bonitinha. Deixa eu diminuir aqui, né? Só pra vocês verem aqui. Mais um pouquinho. Ó. Tá vendo? Aí no começo e no final eu coloquei Ariel, né? Aí aqui nas outras, ó. Aqui eu coloquei pérola, aqui eu coloquei um personagem, pérola, a concha que eu tô usando na arte, pérola, personagem, pérola, a estrela que eu também tô usando na arte e por último, outra foto da Ariel. Aí ficou assim. Aí a fita de setinha eu vou fazer no rosa, tá? Pra poder combinar com as sacolas também, calça e rosa. Mas mais ou menos vai ser assim. Aí eu vou ver se ela vai gostar, aí se ela gostar eu já volto e começo a imprimir. Tchau, tchau, tchau. Acabei. Agora eu acabei, gente, ó. Já fiz as bandeirinhas, tá vendo? Coloquei a fita de cetim rosinha. Ó, aí ficou bem grandão. Ó, ficou bem bonito a imagem. Aí vai até lá. Tá vendo? Aí o topo de bolo, ó, eu coloquei aqui. Tá vendo o topo de bolo? Coloquei assim. Aí os aplique menor, coloquei aqui no saquinho, ó, tá vendo? Do topo de bolo. Então o topo de bolo também tá pronto. Agora eu só vou embalar essa bandeirinha, né? As sacolinhas tão ali. Então, é isso. Aí agora eu vou embalar só essa bandeirinha aqui e mais uma encomenda finalizada. Agora, a próxima encomenda que eu vou fazer, gente, é de bala, tá? É, vou fazer essa encomenda aqui, dessas balas aqui, ó, de frases, tá vendo? Aí vão ser cem balas, é, no baldinho. O papel que eu tô usando é o papel glossy, papel fotográfico glossy, 135 gramas, tá? Papel adesivo, tá bom? É o que eu tô usando. A bala que eu uso é essa daqui, da Erlan, é de 600 gramas. E vai ser no baldinho, né? Como eu falei pra vocês. Mas aí depois que eu terminar tudo, as balas, aí eu falo pra cliente escolher o baldinho e o adesivo do baldinho, tá bom? Então, é isso, gente. Agora eu vou colocar pra imprimir. Vou colocar pra imprimir, cortar as beiradinhas das balas. Enquanto imprime depois também já vou começar a cortar. Então, é isso. Então, bora trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei, ó. Ficou assim, gente, ó. Um baldinho. Ela escreveu o baldinho azul. Ó, tá vendo? Ficou assim. Aí todas as balinhas aqui. Aí eu vou colocar nesse saquinho aqui, ó. Tá vendo? Esse tamanho aqui, 30 por 44. E vou fechar com fitilho branco, tá bom? Então, só vou finalizar aqui e depois eu mostro pra vocês. Acabei. Agora acabei, ó. Já coloquei aqui no saquinho, bonitinho. Ó, embaladinho, mais uma encomenda finalizada. Agora eu vou fazer mais uma encomenda de bala. Tenho que fazer 200 balas agora. Então, bora trabalhar mais um pouco, né? Eu vou ver, gente, agora já são, deixa eu ver, 4 e meia, tá? Eu comecei essas balas aqui. Comecei a imprimir, né, e tal. Era umas uma hora, 1 e meia. Foi depois do almoço. Depois do almoço comecei a imprimir. É, parei um pouco, né? Fui responder o pessoal no WhatsApp. É, então por isso que eu acabei agora. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a outra encomenda pra imprimir hoje. E provavelmente eu vou fazer ela só amanhã, a outra encomenda. Mas aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, deixa eu mostrar pra vocês em que pé estamos, né? Tô em outro dia, ó. Aí eu vou falar pra vocês o que que eu fiz. Já tô aqui, ó. Já comecei a encomenda. Tô fazendo as 200 balas que eu falei pra vocês, ó. É com essa logo, a logo da moça, tá? Royal Face, estética facial. Aí ela quer 200 balas. Ela já escolheu o baldinho, ó. Tá vendo? Ela já escolheu o baldinho. Aí eu já imprimi tudo ontem, gente, ó. Já imprimi tudo. As 200... os 200 papelzinhos, né, de bala. Imprimi tudo ontem. Imprimi os adesivos do baldinho também. Deixei tudo impresso, já cortei tudo, ó. Hoje de manhã fiz 100 balas, né? Aí depois eu parei pra organizar a casa, fazer almoço. E agora eu voltei. São meio dia e meia agora. E eu vou continuar agora e terminar essas outras 100 balas aqui, ó. Já cortei também as balas ontem, ó. Cortei as beiradinhas das balas, imprimi, cortei tudo aqui. E é isso, gente. Aí na parte da manhã eu fiz aquelas ali. E agora na parte da tarde eu vou fazer essas aqui, ó. É porque eu parei pra fazer as coisas e tal. Mas se eu tivesse pegado direto, eu já tinha acabado, né? Mas foi organizar a casa, fazer almoço, mas tá bom. Voltei, né? Então é isso, gente. Vou terminar essas 100 balas aqui. Colar os adesivos no baldinho. Então é isso, né? E depois catar toda essa bagunça que tá aqui, né? Então bora, bora terminar essas balas logo. Tchau. 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 Acabei, minha gente, ó. Ficou assim os baldinhos, né? Aí cada baldinho tem 100, ó. Aí as balinhas ficaram assim. Olha. Ó. Ficaram assim todas as balas. E 200 balas finalizadas. Agora eu só vou colocar no saquinho, né? E tá pronto. Aí já aproveitei de organizar aqui também. A outra bala tá ali pra moça vir buscar. E mais uma encomenda finalizada também. E mais uma encomenda finalizada também.